A questão número 6 é sobre média harmônica. Então, ele tem um conjunto aqui com 7 números e ele quer que você escolha 6, de tal forma que a média harmônica seja a maior possível. Olha aqui, ele quer que você escolha os 6 números para formar a maior média harmônica possível. Quer mesmo a média harmônica? Média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. Então, vamos calcular a média harmônica desses 7 números aqui. Eu vou fazer a média aritmética dos inversos. Então, os inversos são... Isso aqui é a soma dos inversos. São 7 números. Então, se você dividir por 7, você tem a média aritmética dos inversos. Agora, é o inverso disso. Então, o inverso disso, vão inverter essa fração. Então, esse 7 vai passar para o numerador. Pronto, média harmônica desses 7 números aí. Você quer que isso aí agora seja feito com 6 números? Porque você vai escolher 6 deles. São 7. Você vai jogar fora 1. Você quer que essa média harmônica seja máxima. Para isso aqui ser máximo, claro, vai ter que ficar um 6 aqui obrigatoriamente, porque são 6 números. Vai ficar 6 no numerador e você vai jogar um fora do denominador. Para que esse resultado seja máximo. Mas, para esse resultado ser máximo, já que o numerador é constante, é 6, você precisa garantir que o denominador seja o quê? O denominador tem que ser mínimo. Isso aqui, essa soma de inversos, tem que ser mínima. Agora, essa soma para ser mínima, são 7 valores e você vai jogar fora um deles. Para que a soma seja mínima, você tem que jogar fora quem? O maior ou o menor? Você vai jogar fora o maior deles. Jogando fora o maior deles, você vai fazer com que o que sobra seja mínimo. E quem é o maior deles? O maior deles é o meio. Joga fora o meio, o restante vai ser o menor possível, que você jogou fora o maior deles. E aqui, claro, vai virar 6. Portanto, para que essa média harmônica seja a maior possível, você tem que jogar fora aqui, que número? O 2. E aí você fica com os outros 6. Os 6 maiores. E aí essa conta toda, que é a média harmônica, vai ficar sendo a maior possível. São os 6 menores? Não, são os 6 maiores, né? Você vai escolher do 3 em diante? São os 6 maiores. Então, os números que você vai usar são os 6 maiores números. Portanto, a resposta correta é a letra B de Bravo. É a letra B de Bravo. É a letra B. Obrigado.